São 6 horas e 55 minutos e você vai ver nessa edição Homem é assassinado em escadaria de coronel Fabriciano A vítima foi atingida 5 vezes por disparos de arma de fogo na região da cabeça Atropelamento de cachorro termina com o sobrinho matando o tio em... Tio era dono do animal O homem de 45 anos foi tirar satisfação com o menor de idade E acabou baleado, uma barbaridade Você vai acompanhar esse caso no MG Record nesta segunda-feira Um acidente de trânsito deixa um homem morto na região do Vale do Aço O carro que ele dirigia bateu de frente contra um caminhão que puxava uma carreta florestal Tudo isso agora no MG Record pela TV aberta e também pelo facebook.com.br MG Record MG Record